Ter um super esportivo parado na garagem não tem graça alguma. Bom mesmo é acelerar com segurança numa pista particular, recebendo todas as orientações de pilotos profissionais. Esta é a proposta do Driver Cup, evento que reúne apreciadores da velocidade que buscam diversão e também aprender as técnicas no automobilismo. O calendário é recheado de etapas que envolvem provas de velocidade máxima, volta rápida e precisão em circuitos fechados, como o autódromo da Fazenda Capoava no interior de São Paulo. O evento reúne os mais belos esportivos do mundo e a cada edição ganha mais adeptos. O primeiro evento que nós fizemos em 2008 nós tínhamos 17 inscritos, hoje nós estamos com 95. O ano passado nós tivemos em todas as etapas 227 pilotos participando de alguma prova. Em função desse crescimento, surgiu no ano passado mais uma categoria monomarca, o Audi DTCC, que este ano terá a equipe Automais Racing Team, com os pilotos Marcelo Santana e Pedro Queirolo na disputa pelo título de 2012. Sob o capô, o modelo derivado do Audi A3 conta com um motor 2.0 turbo com intercooler e sistema de injeção alterado, para alcançar os 230 cavalos de potência. A transmissão S-Tronic de dupla embreagem do A3 deu lugar ao câmbio manual de 6 velocidades, exigindo assim mais precisão do piloto. Quantas provas a gente tem esse ano do Audi DTCC? São 12 provas divididas em 6 etapas, são rodadas duplas, por alguns circuitos do Brasil. Quantos carros nós vamos ter no grid esse ano? Nós já estamos com 17 carros no grid, e agora chegam mais 5 carros, que a gente está fazendo uma parceria com a Audi para também colocá-los no grid. Pois é, Audi DTCC esse ano com mais de 20 carros no grid. Eu vou estar acelerando junto com o Pedro Queirolo pela equipe Automais. Não queremos fazer feio, hein, Denis? A disputa vai ser boa, mas eu não vou te dar muita chance, não. Se eu puder andar na frente, eu vou tentar. Tá certo. Audi DTCC e Driver Cup agora no Automais durante o ano de 2012 inteirinho. Muita coisa legal para você ver.